Podes entrar? Boa tarde, Sr. Lourenço. Boa tarde, Vítor. Podes sentar? Senta-te. Com licença. Ora bem, é o seguinte. Tu sabes que o Lúcio saiu da empresa. E a nossa política é promover sempre alguém do departamento para os cargos de chefia. Não é preciso dizer-te porquê, tu já sabes, não é? Bom, és o mais antigo do departamento. E temos aqui relatórios que nos indicam que és o mais competente, o que tem mais destreza a desempenhar as funções, o mais disciplinado, raramente faltas, e por isso é normal que sejas tu o escolhido para assumir o cargo de diretor. Ok. Então diz-me lá, quanto é que tu ganhas? 1540 euros. Ok. Vais ficar com o salário do Lúcio, que era de mais ou menos 7000 euros, não? Bom, bom. No final deste trimestre vamos fazer uma reunião corrente da administração. E vamos oficializar a tua nomeação, ok? Ok. Vais ser o primeiro diretor negro desta empresa, pá. Vais ser o Obama do departamento comercial, hein? Parabéns! Vá combrar, homem. A notícia já espalhou por toda a empresa, agora todos tratam-te como se fosses realeza. Agora sempre diz, traz-te sempre um cafezinho. A Diana larga um sorrisinho, sempre que te apanha sozinho. O Nuno agora quer conversa a toda hora, fala do tempo da hora, conta as histórias do vizinho. Agora todos adulam, te pajulam, te não te largam. Afagam-te com ilogios, quase que te embriagam. Vais ser o diretor, precisas de uma ganda dama. A Diana ganda filé, dizem que na cama é profana. Ela é a loira boa que tem presa. Todos cobiçam, enfeitiçam-se por ela, quando a vêem toda sobrana. Querias convidá-la para sair, nem foi preciso. Ela antecipou-se, galaste logo o panorama. Já está tipo novela, em casa dela a luz de velas. Depois bafes de marihuana, até caíra na cama. Dez maratonas de mestre, deixaste-lhe em coma. Nasciona dela, só desce negritude e testosterona. No dia seguinte, já era oficial. O acordo é bilateral, vocês dois são um casal. Quase que te esqueceste, tu tinhas namorada. A iola, a tua crioula, a tua neguinha, a tua amada. Nem quiseres saber, acabaste com a iola por telefone. Deixaste a incrédula, chocada, transtornada. Sem remortes, tu agora és diretor. A chillar com a tua loira e com o teu arte superior. Diana convidou-te para conhecês os pais. Das gotas cordiais que moravam nos olivais. Os gotas eram eleitores do PNR. Mas eles adoraram-te, foram mais que bestiais. A minha filha é como a minha esposa. Basta levares assim com um jeitinho, que ela fica logo mansinha. O pai, parla com isso. O Ney, o Jay, o Lameira e o Carvalho. À sexta-feira vão sempre apanhar-te no trabalho. Sempre que estão juntos é aquele descontrolo. Eufóricos e enérgicos a falar em crioulo. Sempre expansivos, como os jovens negros. Com aquele apego de africanos nativos. Depois do trabalho vão até ao bar do Francisco. Comer uns mariscos para depois cair na disco. E tu convidas sempre Diana para essas noitadas. Mas ela responde sempre que está enjoada ou fatigada. E tu estás farto. O que é que se passa? Vítor, é assim. Tens de perceber uma cena. Tens de perceber que a tua vida mudou. Sério, Vítor, a tua vida mudou. Tu lutaste muito para chegar até aqui. Os teus amigos todos a virem de pescar ao trabalho. Todos mal vestidos a falar crioulo. Parecem um bando. Sério. O que é? Olha, das duas uma, tens de perceber uma cena. Ou continuas a ser o puto barro que anda nas tascas e frequenta discotecas chungas com os amigos. Ou começas a comportar-te como alguém que vai ser diretor comercial de uma grande empresa. Percebes? Pá, sério, Vítor, a tua vida mudou. Um administrador levou-te para um fim de semana em Alcoitão. Numa vivenda quase mansão, tipo casa de sultão. Pechina principesca, paisagem pitoresca. Deu uma festa gigantesca só com pessoal de cifrão. Ainda jogaste golfe com todo aquele povo. Fim de semana de grande ação, a viver vida de farão. Um assinista da empresa levou-te até Calcutá. Com um hotel spag glamuroso do melhor que há. Parecia miragem, banhos e massagens. Com mulheres de alta linhagem. Aprestarem de assalagem. Agora sempre enfiado nesse mundo abastado. Todo empinado parece outra personagem. Quando os teus manos convidam-te para cis a night. Tu negas não vais e vais a festas da socialite. Contais com ele e já nem falas em crioulo. Criticas o que eles são. Chamas teus bros de carolos. Não, 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 não vou falar crioulo. Nigga, não vou falar crioulo. Não estou a cabo verde. Não acho que não, não, não fala português. Não, ninguém está duro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Falta um pouco as semanas para assumir o cargo de diretor. Já sento o esplendor do teu ânimo no teu interior. Já tratas os teus colegas de forma diferente. Todo proputente. Já te achas ao impotente. Crise dominante. Semblante pedante. Estilo reinante. E já armado em tenente. Sempre composto da gala como um cagão. Até já andas e já falas à patrão. Já pensas na casa e no carro que vais comprar. Nas férias que vais gozar. Na vida da ostentação. Agora riste das chances que te negaram. Trabalhos que te recusaram. Quando tinhas o melhor currículo. Riste o atendimento em repartições públicas. Xenofobia rústica de funcionários ridículos. Riste quando foste à disco e foste barrado. Quando foste por seguida em shoppings e supermercados. Eu acho que o Vítor é a pessoa mais indicada para o cargo. E isso parece racismo. Isto não tem nada a ver com racismo, Pedro. O diretor comercial tem que ir a reuniões. Tem que interagir com os nossos clientes. Com os nossos parceiros. E tudo tem importância. Tudo tem importância. Se eu tiver uma mulher como diretora. Estou a dar uma imagem à empresa. Estou a transmitir uma mensagem para a sociedade. E estou a introduzir no departamento um modelo de chefia. Um modelo comportamental e cultural. Isso eu sei. Se eu tiver um negro, é a mesma coisa. As pessoas agem, reagem e interagem de forma diferente consoante o género, a raça e a idade das pessoas. É assim. É psicologia. Resumindo, isto não é uma questão racial. Vamos abrir uma exceção na nossa política de contratação e vamos chamar alguém de fora para assumir o cargo de diretor comercial. Tenho dito. TIN. 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 Obrigado.